Bolsonaro, ele teve menos 150 mil inserções de rádio nessa eleição. Ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro, ele não pôde usar as imagens na Inglaterra, ele não pôde usar as imagens do discurso que ele fazia na ONU, nas Nações Unidas. Amarraram um braço pra trás de nós aqui e ganharam essa eleição, sabe-se lá Deus como. Primeiro ele que lave a boca pra falar do PT, quadrilha a família dele, que tem que explicar as joias que vieram do exterior. Aliás, que ontem a primeira dama estava com mais um pacote. O pai dele fez o segundo depoimento hoje, porque está sendo investigado como mentor dos atos que eles estão fazendo pra dar o golpe. Vocês perderam a eleição, aceitem que dói menos, façam uma discussão política e não continuem nessa baixaria. As mentiras sistemáticas do Eduardo Bolsonaro tem um limite. E o que nós vimos aqui, durante dois momentos, foi a reprodução do discurso golpista no 8 de janeiro, quando ele coloca em dúvida, primeiro, a regulação do TSE, quando falou que só pode, não sei o quê, pelos amiguinhos do governo por aí. E segundo, que não sabe como o Lula venceu as eleições. Ele falou, sabe lá Deus como isso aconteceu, vou dizer pra ti como aconteceu, com o voto de 60 milhões de brasileiros, que derrotaram teu pai no primeiro, no segundo turno, e derrotaram a aventura golpista que vocês tentaram fazer no Brasil. Tentaram fazer no Brasil de forma permanente, fazendo discurso pra embaixador, colocando em risco a urna eletrônica, quer dizer, colocando em dúvida a urna eletrônica. Tentaram fazer sistematicamente, com as passeatas golpistas que teu pai promovia, quando o povo brasileiro morria de Covid. Tentaram fazer sistematicamente, quando tu viajava pro exterior, pra te pular com a extrema direita mundial, o gabinete do ódio, que vai ser debelado com o PL das fake news, e com a cadeia pra aqueles que financiaram o discurso de ódio e de mentira, que chegou no 8 de janeiro. Mas, independente do debate que é importante fazer, da incompetência do teu pai, que perdeu, artigo 14, que perdeu os programas de TV e perdeu nas urnas, o Congresso Nacional não pode aceitar a presença. É questão de ordem. É distanciar a Constituição Federal, conforme o artigo 14, que eu anunciei aqui. O senhor ouviu o discurso de forma sistemática. Quando o Congresso Nacional aceita como normal discurso de golpista, segue dando corda e eles estão atacando as liberdades democráticas. Isso não é questão de ordem, gente. Eu quero pedir a V. Exª, presidente, que peça ou retratação, ou que tire das notas taquigráficas o discurso golpista do Eduardo Bolsonaro. O povo brasileiro derrotou o governo deles nas urnas e vai derrotar nas ruas e na CPMI. Esse teu desespero todo, Eduardo Bolsonaro, é porque tu sabe que a CPMI vai chegar no teu pai e nos teus irmãos.